A Prefeitura de Presidente Prudente decretou hoje a intervenção na empresa de transporte coletivo a Prudente Urbano. Essa medida é tomada depois de uma greve que já dura mais de um mês e que a gente tem acompanhado dia após dia. É um cenário complicadíssimo, tanto para a população quanto para os funcionários que seguem com salários atrasados. Rubens Nakato volta a conversar com a gente agora ao vivo em definitivo. Nakato, você está na região central, que é um ponto de conexão de várias linhas? E me fala uma coisa, os ônibus estão circulando já por toda a cidade? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Sim, Casa Grande, os ônibus voltaram a circular em Presidente Prudente, saíram da garagem da Prudente Urbano. Logo após a decretação da intervenção, 29 ônibus, o que representa um terço da frota. A prefeitura ainda pretende, nas próximas semanas, tentar ali readequar essas linhas, as rotas, inclusive, para atender a população, principalmente nos horários de pico. Foi isso, inclusive, que o prefeito, Ed Thomas, disse logo após ele conversar com os diretores, os responsáveis pela empresa. Assim que saiu esse decreto de intervenção, essa decisão da prefeitura de intervir na Prudente Urbano, o prefeito se dirigiu até a empresa, na zona sul aqui de Presidente Prudente. Houve até um bate-boca ali com os donos, os representantes da empresa, mas depois os ânimos se acalmaram e a prefeitura conseguiu ali fazer a tomada do serviço para a prestação do transporte coletivo aqui na cidade, que estava paralisado. De acordo ainda com o executivo, a paralisação de ontem, geral, foi a gota d'água diante de toda a situação que vinha se arrastando ali por conta desse impasse e também por conta da falta do pagamento dos salários e benefícios dos trabalhadores da Prudente Urbano. Hoje, no meio da manhã, quando os ônibus voltaram a circular, foi um alívio para a população, para os passageiros que precisam do ônibus. Muitos ali já estavam nos pontos, aguardando a chegada dos veículos para irem para os destinos, mas muita gente que eu conversei também acabou torcendo o nariz, duvidando ainda se a situação realmente vai ser efetiva e de qualidade para que o transporte coletivo volte aqui na cidade. Mas com essa intervenção, a prefeitura também assumiu os pagamentos dos salários, dos atrasados e dos salários que estão por vir aí dos funcionários da Prudente Urbana e também dos benefícios. Orçamento, que segundo o sindicato da categoria me disse, na casa dos 600 mil reais, mas esse orçamento ainda depende de aprovação do legislativo. Isso deve ficar para uma discussão para a semana que vem. Mas o fato é que os ônibus voltaram hoje a circular, a população está aliviada. A gente sabe que não só a questão da greve que fazia a insatisfação crescer, aumentar diante dessa crise, por parte de quem usa o transporte coletivo, mas também por conta da qualidade dos serviços que eram prestados, havia muitas reclamações. Olha, essa intervenção de agora, foi nomeado o interventor Manuel da Silva Félix, ele é especialista em trânsito, estava na Secretaria de Mobilidade aqui de Presidente Prudente, assume o comando temporariamente por 90 dias. Esse prazo, de acordo com o decreto, pode ser prorrogado por igual período e por quantas vezes o executivo achar necessário. Ele vai ter a obrigação de fazer todo esse comando e quinzenalmente apresentar um relatório para a Prefeitura, para a Secretaria de Mobilidade, sobre toda a situação do serviço e também financeira da empresa. Nesse meio tempo de 90 dias, a Prefeitura também pretende fazer uma auditoria mais incisiva dentro da empresa. E caso realmente apresente um déficit financeiro, orçamentário, enfim, os proprietários serão chamados novamente para uma rodada de negociação para ver o que pode ser feito. Agora, caso seja constatado que a empresa não estava gerindo a empresa de uma forma que fizesse com que os serviços fossem prestados da melhor forma possível à população, afinal de contas é um serviço essencial para a cidade, aí sim pode haver o rompimento, a quebra de contrato. Mas isso só daqui a três meses, quando a Prefeitura pode ou não renovar ali essa intervenção. E, diante disso também, a Prefeitura começa outras rodadas de negociações agora com o sindicato da categoria, os funcionários, já que ela se comprometeu a pagar ali os salários que estão atrasados, férias e também benefício como vale a alimentação. Agora os ônibus estão circulando, a gente está aqui na região central, a gente percebeu que agora na hora do almoço deu uma reduzida no movimento, mas pela manhã, quando a gente viu que os ônibus começaram a sair da garagem, o movimento estava bem intenso. Claro, ônibus mais vazios, porque muita gente já tinha ido ao trabalho, enfim, já tinha pegado ali um motorista de aplicativo. Mas o caos, por enquanto, deve dar uma diminuída com essa decisão, então, de intervenção da Prefeitura na Prudente Urbano. Olha, a gente pediu também um posicionamento da empresa e até o momento a gente não teve um retorno da Companitur, dos diretores da Companitur, sobre essa situação de intervenção. Já é a segunda, é uma segunda na história de Presidente Prudente, a segunda intervenção que acontece numa empresa de transporte coletivo. A primeira foi em 1993. Olha só, o Altair vai mostrar aqui agora, estou vendo, vai chegar um ônibus aqui agora. Ele está até que está vazio aqui, um ônibus daquela frota nova. Está parando aqui agora para atender os passageiros, poucas pessoas no ponto também. E ontem, mesmo, a empresa emitiu uma nota dizendo que se antecipou aos problemas agravados pela pandemia e que buscou informar o poder concedente. Afirmou ainda que restava lamentar os transtornos causados à população e aos trabalhadores com o descaso do poder público. Mas então, está aí a resposta da Prefeitura, acabou intervindo na Prudente Urbano. Casa Grande. É uma queda de braço na carta que a gente já conseguiu perceber. A Prudente Urbano, das poucas vezes que falou, que deu um retorno sobre o assunto, dizia que o poder público tinha que fazer algum tipo de subsídio em todo esse período. O poder público, a Prefeitura falava, olha, não tem dinheiro para isso. A empresa tem que gerir o sistema com as próprias pernas. Então, a gente vê que tem todo um movimento, não só envolvendo uma questão de gestão de empresa, tem um movimento político, essa briga política envolvendo a Companitur, que opera com a bandeira Prudente Urbano, e também a Prefeitura de Presidente Prudente. Essa questão de intervenção, pessoal, Nakato já pontuou que teve uma outra intervenção na história de Presidente Prudente, mas outras cidades brasileiras também já enfrentaram situações parecidas. Só para não parecer que é uma coisa, assim, absurda de outro mundo. Rio de Janeiro, por exemplo, uma capital, tem um sistema de ônibus rápidos, que chama BRT, que inclusive está sob intervenção do poder público. Então, é o seguinte, a Prefeitura, quando percebe que a iniciativa privada não está dando conta da gestão, não está cumprindo o contrato que foi no processo de concessão, ela tem essa possibilidade de fazer a intervenção pontual. Na intervenção pontual, consegue entender o que está acontecendo. Será que a empresa realmente não está conseguindo gerir a frota, não está conseguindo fazer com que o sistema funcione corretamente? Tem algum gargalo de dinheiro, está gastando demais em um local que poderia ter sido economizado? Essa mudança, readequação de linhas, pode ser uma alternativa? Enfim, são vários pontos que são aí descobertos em toda essa movimentação, para então depois ter uma decisão. Realmente é um erro de gestão. Por exemplo, pode ser essa uma situação, a Prefeitura, como o Nakato falou, pode fazer o rompimento do contrato. Caso contrário, percebe que está tudo em dia, que o problema realmente é o baixo faturamento, aí a Prefeitura pode pensar em alternativas, como aumentar o valor da tarifa, como pensar em formas de fazer um subsídio para a empresa e por aí vai. Fiz questão de explicar isso para não parecer que é algo muito simples. Pelo contrário, é extremamente complexo, por isso que a gente faz questão de atualizando e contando para vocês. Resumo da história. Nakato, um terço da frota está rodando na cidade. As pessoas aí ficam nessa insegurança, ao que tudo indica. Os trabalhadores não devem parar-se por centro novamente, com até um voto de confiança aí nesse processo de intervenção. Só uma informação, eu não sei se escapou aqui enquanto você falava, ou se a gente não tem essa informação, Nakato. As vans continuam circulando na cidade? Olha, Casa Grande, elas estavam circulando hoje bem no início da manhã, viu? Mas assim que saiu o decreto, né? E a Prudente Urbana, ela retomou, né? Os motoristas saíram para as ruas com os ônibus, aí sim as vans tiveram que deixar, porque é exclusividade da empresa, a prestação do serviço de transporte coletivo, então elas só rodaram até a metade da manhã, quando os ônibus voltaram a circular. Tá certo, então, Nakato. Obrigado, viu, pelas informações. Só complementando aí, ressaltando o que a Prudente Urbana falou, né? Falou que a concessionária de transporte coletivo acabou de chegar para mim aqui na nota. Ela espera a preservação dos direitos constitucionais com transparência durante todo o processo de intervenção na busca pelo bem comum, como a empresa diz. Falando que o objetivo realmente é responsável e determinar que a empresa conseguiu chegar até esse momento. A Prudente Urbana se posicionando, né? Sobre essa questão, dizendo que sempre buscou a legalidade e a preservação do direito da empresa, dos passageiros e também dos trabalhadores. Dá muito, mas muito pano para a manga ainda toda essa história e eu vou atualizando para você que está em casa.